O que é o Rio de Areia? Olha só a Hilux aí ó, Hilux Capitão do Mato Essa aqui vem da Afeganistão Vamos cortar bambu, vamos cortar cipó pra fazer a desamarras Menos o tiro de areia no cabuleiro Meu amigo, bambu é grosso tá, bambu é pesado hein Mas vamos lá, tentar fazer alguma coisa Tá chegando a descida da serrinha aí, a biquinha que o pessoal fala Tá aí a paisagem Xerém é grande demais, irmão Gosta de Xerém, vai? Eu amo Xerém Melhor água que tem no mundo Melhor em mananciais de água que tudo fica cheio Se encontra aqui em Xerém, no Parque Vistre Olha aí, Kisamã, tô passando perto de você de novo, Kisamã Caramba, qualquer hora eu vou aparecer aí, Kisamã Abraço, mano Agora eu vou partir pra outro lado aqui, ó Kisamã é gente fina demais, trabalha ali Olha onde eu tô passando aqui, ó Olha onde eu tô passando aqui, ó Na Pirambeira Filme Capitão do Mato Ao fundo Galera Olha o tamanho desses bambus aí Tem que andar com cuidado com essa mata fechada de Xerém Que é perigoso, mano Entendeu? E aí, gente Ah, eu tô meio cismado nessa mata aqui Não tem onça aqui não, cara? Ela só te ataca se ela tiver com filhote O mais ela tende a correr de você Se a onça, por acaso, vê a gente aqui Ela foge, ela não ataca a gente Se ela tiver com filhote Aí vai dar ruim pra gente, né? Olha o suíço de bambu, meu amigo Olha aí Habitat dela, hein Aqui que ela vem beber água, né, Mir? Vem beber água aqui Rapaz Olha o manancial de água Tô indo aí já Olha esse bambu, meu amigo Eu tô de bobeira Com esse bambu Você é traçado mesmo, né? Criado da Todd É, cara Mas eu tô até com medo Pera aí, deixa eu ver Eu não vou lá não O capitão do mar tá fora Pera aí, mas você não vai mexer nele não, né, amigo? Capéu Isso Quer levar o celular lá pra filmar? Então toma Balança Balança não, papai Pode falar o nome dele, hein? Não Mas o chapéu A casa dele caiu Caiu? Cadê? Mas não tá mais aí, não Hoje ele tá fazendo a casa de novo Nossa Não tá mais assim, papai Agora Meu Deus do céu Ó Vou ir aqui no palmo pra o pessoal ter uma ideia O tamanho que é Olha Olha o meu chapéu O tamanho do bambu A espessura, vida O meu chapéu dá pra dar uma Palmito doce Acho conhecido como jussara Nativa aqui da nossa floresta Na nossa mata atlântica Uma planta Esse lento de papagaio Linda Vermelha e branca Isso aí é o Jamborandia É também Essa planta também é nativa aqui da nossa mata atlântica Nossa floresta Aqui em toda a costa brasileira aqui Ela tem um poder anestésico A raiz dela, tá Ela tirada É técnica indígena Foi passada pra gente A raiz dela tem um poder Pra poder Deixa a boca dormente Se a pessoa tiver com dor de dente É só pegar a raiz dela O jamborandia Mastigar A boca fica toda dormente Analgésico Anestésico natural É só pegar a raiz dela 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 E aí galera, o meu peixinho, tá ruim não, tá? Gente, olha a textura desse macarrão da dona Maria aí. Isso aí é do Capitão do Mato, olha aí. Isso aí é o que, Capitão do Mato? Contrafilé, tudo repondo as energias, muita proteína no contrafilé. Carboidrato no macarrão. Carboidrato no macarrão. Carboidrato no macarrão. Obrigado.